Sua música nos faz sonhar Faz os anjos cantarem E você descobre em seu rosto Tanto mais caras Mas consumem os rostos A verdade de suas palavras Mas eu sei revelar Sua memória A força de sua canção Rebelo ao mundo sul e ao Deus És um jovem sonhador Este é sua Se virá Que ocorre aos leitos Sua memória 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 Sua memória